E aí, esse daí tu já sabe quem é, né? Atacando fogo. Mais roots, né? E em paz. Porra, bicho. Negócio simples. É. Tá rogando ele pra caralho. É, esse podcast agora tá muito maconhado. É... Qual que era a pergunta mesmo? E eles fumam maconha na frente da câmera como se nada acontecesse. Porque tem muito da galera mais conservadora que fala É, você não tem remédio, você só quer ficar chapado. Primeiramente, sim, o problema é meu, tá ligado? Não tem literalmente nenhuma diferença. É, eu acredito que tem também uma questão social nisso aí, né? Do acesso e do preço também. Eu não fumo prensado, eu falo isso, porque o prensado realmente... Ele não é benefício. Não faz bem, mano. É, ele não é bom. Não faz bem. Tem um monte de porrada ali. Não faz bem, mano. De que não é bom pra sua saúde. Por isso que eu falo que... E aquilo não é maconha, mano. E por isso que o meu orgulho... Tipo, aquilo é outra parada. A realidade é essa. Mano, será que a gente não come uns cocô por aí, não? Quando você come... Não fomos cocô? É. Isso aí, com certeza. Não fomos esterco? Às vezes, infelizmente. Dado o prensado de má qualidade. E, tipo, quando a gente falava, não, prensado não, nós estamos zoando você que não tem dinheiro pra comprar uma flor que custa, porra, 90 reais uma grama, tá ligado? Não tem que escolher, não. Só vai fumar no rolê ou só vai fumar em casa? Em casa. Em casa. Pra mim é remédio o bagulho. Eu acabo tomando remédio em todos os rolês. Beleza? A gente pode entrar nesse debate se quiser, mas... Mas, tipo... Só pra terminar o que eu ia falar. Coisa assim, uma parada que tá mofada, que não foi guardada devidamente. Nem pôr, nem pá, nem nada. É que nem um alimento, mano, tá entendendo? Tipo, rodrão, todo o seu lado por dentro. Se você comer um bagulho mofado, você pode, tipo, se fuder, tá ligado? Vai que tá mofando o pulmão. É, exato. E você acha que isso não é algo que existe? Vai pesquisar. E fumar baseado é que, mano, é literalmente que nem uma véia faria pra tomar um rivotril e tal. É só remédio pra mim, mano. Melhor não falar sobre esse assunto também. Porque como a gente ainda tá falando de uma parada ilegal, eu acho importante ter um limite até onde dá a descrição da coisa, né? Mas será que não faz parte de avançar esse limite? Isso aí é apologia? Talvez é o consumo de sanduba. Eu também. É, a gente tá chegando perto do sentido da vida, eu tô sentindo. É, a gente tá chegando perto do sentido da vida, eu tô sentindo, 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 eu tô sentindo.